Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta, na soca de igual não tem E depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém Pernando de tu, talvez com carinha de mim, seu foge, foge bem Pode, pode bem, pode, 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 pode Pernando de tu, talvez com carinha de mim, pode, pode bem Se eu foge, foge bem, não inventou Fode bem, se eu foge, foge bem Não inventou, talvez com carinha de mim Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Só que aqui a botada é bruta, na soca de igual não tem Pernando de tu, talvez com carinha de mim Que depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém Pernando de tu, talvez com carinha de mim Fode bem, se eu foge, foge, foge bem Pernando de tu, talvez com carinha de mim Pernando de tu, talvez com carinha de mim Pernando de tu, talvez com carinha de mim Fode bem, se eu foge, foge bem Não inventou, talvez com carinha de mim Pernando de tu, talvez com carinha de mim Obrigado.